Bom, eu e um amigo meu chamado Smart criou uma nova addon aqui pro grupo. Uma nova addon não, né? Mas é uma modificação. Porque vocês sabem que aqui o grupo dos Black tem várias modificações. E felizmente, ou infelizmente, sou eu que faço elas. Enfim, galera. Tem essa addon aqui que eu tô hoje, que é a Dragon Ball Super Heroes. Que era assim, o prometido era, quem ganhasse o Guerra ia ganhar modos exclusivos. Ganhou o Ine e o Lost. Os dois ganharam modos. Porém, muitas pessoas falaram que eu, pelo fato de eu ter lutado contra um time de 5 pessoas sozinho, merecia ganhar um modo. É mentira! Então eu fiz o meu modo. E muitas pessoas falaram que o Tenchi também merecia o modo. Então também tem o modo do Tenchi. E hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês essa addon com todos os modos, tirando o PVP e testando. E como essa addon é do Yu-Gi-Lu, não foi eu que fiz ela toda. Se o Yu-Gi-Lu permitir, eu vou postar o download pra vocês, tá? Então antes eu vou ver com o Yu-Gi-Lu e se ele deixar vai ter o download dessa addon. Mas antes de soltar o download, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas. Que nem alguns modos exclusivos dessa addon. Antes eu vou mostrar todos os modos. É uma addon de Dragon Ball, como vocês podem estar vendo. Tem muitos e muitos modos, criei todos esses modos aqui do Yu-Gi-Lu. E apenas esses que estão aqui no meu inventário é os meus modos, tá ligado? Os modos que a gente fez. Que é o Super Saiyajin Rosé, que não tinha na addon. Então a gente criou o Super Saiyajin Rosé, tá ligado? Aí tem essa fusão, que é o modo proibido, o Black Freeza, com o Super Saiyajin Rosé. Que é muito forte. Força 13. Também tem aqui esse Black Freeza Extinto Superior Força 14. Um modo bem bonito. Combinou muito com o Black Freeza, esse cabelo assim do extinto. Tipo, o Extinto Superior. Como o do Goku é branco, e é algo mais do mal, que é o Black Freeza e o... Pô. E o Goku Black. Eu fiz algo assim, mais tipo, preto, tá ligado? Algo mais dark. Aí já vem o modo. Pablo, esse aqui é o modo do seu amigo. Tô, coloca. Eu tô com o meu modo já. Eu não quero isso não, porque eu acho bem, sei lá, meio... Você não quer? Né? Não, eu tô com o meu modo aqui, mas pode me oferecer, eu aceitaria. Sai daqui, Rino. Ó, só mostrar aqui pra você. O modo do Tenchi é esse. Cadê? Cadê? Coloca aí. É um pato, véi? Ah! Uuuh, que esquisito! Nossa, amassei! Não! Me aqui, me aqui. Fala os status do modo do Tenchi, aperta o T aí e fala. Os status, ó, cadê? Ataque, mais 14. E aí? Fortinho? Bom, tá bom, tá bom, tá igual. Fica mais 190. Ai! Pulo, mais 5. Pulo, não muda nada. Defesa, mais 4. Velocidade, mais 14. E absorção, mais 0. E também o último ali é 0. Tá, tá nice. Esse aqui é o modo do Lost, porque o Lost ganhou guerra, então ele virou um anjo, tá ligado? Mas... Um anjo? Nossa, ele é um anjo mesmo. O nome do anjo do Lost, fala aí, Rinas. Eu vou deixar pra você falar o nome do anjo do Lost, né? Ah, nossa, que modo importante. Fala aí, deixa eu ver. Sabia que ele ganhou guerra sem fazer nenhuma kill? Deixa eu adivinhar, o Inê fez 12 kills e ganhou... Não, não, foi dupla com ele, foi dupla com ele. Eu sozinho, o Inê fez um campeonato pra quem me derrotasse primeiro, então juntou o servidor inteiro contra eu. Meu Deus! Eu matei todo mundo e só sobrou o Inê. Aí, quando eu fui notar contra o Inê, eu já não tinha recurso, não tinha armadura, não tinha nada. E eu quase derrotei ele, ele mesmo falou que quase me perdeu. Fala aí o nome desse modo aí. Qual é o nome desse modo aí? Lost, aprendiz de anjo noob. Meu Deus, fala os status. Vou te falar aqui os status. Ó, é 3 de dano, 190 de vida, 5 de pulo, 4 de defesa e 9 de velocidade. Ele tá mais fraco que o Tenchi, mano. Ah, mais fraco que o Tenchi, vamos ver aqui, vamos ver na cautela. Meu Deus! Tá mais fraco mesmo. Você não me dá dano? Calma, calma, agora esse aqui é o meu modo, hein? Ó, o meu modo é o Kaioshin. Qual que é o nome dele? É o Supremo Kaioshin Crazy, ó. Crazy Supremo Kaioshin. Ô, louco, da aranhazinha, véi. Então, você gostou da aranhazinha? Que louco bonito, que louco bonito. Bonito. Bom, o meu modo, ele não é o mais forte, só pra falar pra vocês. Mas o meu modo tem 15 de ataque, 230 de vida, 5 de pulo, 4 de defesa, 14 de velocidade, 180 de absorção e potencial de evolução é mais 3. Ou seja, eu sou uma pessoa que vai evoluindo durante a batalha. É tipo isso, tá ligado? É minha passiva. Agora é o modo mais forte da Adam, que é o do Ganhador do Guerra. É o do Inê, calma aí. Qual é o nome dele? Qual é o nome do modo mais forte? É, Deus da Destruição Inê Black. Se liga. Ó, o modo do Inê. Ah, tá, eu tenho esse. Ah, tá, entendi, né? Aqui, ó. Eu tenho esse. Eu peguei na porta certa ali, ó. Vai na linha, viu a porta? Enfim, mano. Abriu sim, mano. O modo do Inê, ele dá força 16, vida 230, pulo 5, caraca, ele é... tem um de força mais do que o meu. O cara gosta de, né, do Inê. Velocidade 13, então o meu é um mais rápido que o dele e ele tem o potencial de evolução 3. Ou seja, o Inê tem um de força mais do que eu e eu tenho um de velocidade mais do que ele. Bom, esses são os modos novos, agora tá todo mundo pronto, bora jogar a porta? Bora. Eu tô com o modo já? Pega vocês dois. Ah, ele limpou meu modo. Então, né? Eu tô ligado que eu tô com o efeito, né? Tá bom, tá bom. Não tem problema não. Pode ser. Pode ser. Poblo, vem aqui. Pode ser o primeiro apertar o botão, vai. Sem dó, sem piedade. Ah, então toma. Tá verde. Laranja, vai lá, Rilas. Pode ir, eu vou ser o último. Tá bom. É. Onde tá o botão? Onde tá o botão? Aqui, aqui, aqui. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Aqui, achei. Rosa. Rosa. Beleza, eu vou pegar vermelho? Não. Ah, peguei roxo. Tá, tá GG, tá GG. Onde eu coloco? Bom, vou colocar aqui em cima, ó. Aí, ó. É, então, GG. Aí. Bom, ah, eu peguei o modo. Eu peguei o modo antes do Inê. Ah, e só pra mostrar pra galera aqui, é que eu esqueci de mostrar, é que todos os modos também são craftáveis, sabia disso? Todos? Todos, todos. Se liga, ó. Ó, olha aqui, ó. Se você vir aqui na crafting table, todos os modos são craftáveis, ó. Você vir aqui, Crazy, o Kaioshin, o Tenchi, o Lost, o Black Free, o Inê, entendeu? O modo mais fácil de fazer porque parece o do Inê, sabia? Aham. E é o mais forte. E é o mais fácil de fazer. Que isso? Vou fazer esse, então. Nossa, meu Deus. Bora aí pro PVP, bora pro PVP. Bora. Tô com o meu rabão, olha aqui, meu rabo. Vem aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vem aqui, vem aqui. Aí, vem. Ué? Ué, que fiz? Caraca, queima automático. Gostou? Eu que fiz. Aham. Não, eu fiz o teleporte. Ah, coloca na internet. Ah, tá. Caralho, ô, vamos usar a espada, peraí. Tem espada de addon aqui ou não? Não, não, não tem espada, mano. Ainda não tem. O poder é ter aquele sabrão lá que a gente usa no 1.7, sabe? É isso. Ah, depois eu posso fazer a do Goku Black. Dá pra você fazer, mano. Então, aí todo mundo ganhou pão e colocou a espada, então vai. No já o PVP tá valendo, hein? Ô, deixa eu ver. Falando nisso. Ô, qual foi, ô, Pablo? O que você já tá me ligado, mano? Ô, eu esqueci de pegar a minha cor, lembrei. Calma aí. Ah, não, eu peguei roxo. Ah, é? Eu peguei o modo do Inei, tá na minha mão. Nossa, meu Deus, eu esqueci disso. Nossa, que vergonha. Como a gente é trouxa. Não, o modo do Inei não. O modo da distribuição. Fala já rapidinho, Crude. Tá valendo. O modo do Pablo é o mais forte. Não, sai daqui, Pablo. Qual foi, mano? Só porque eu sou mais fraco? Nossa, gente. Então, vai com ele aí. Vai, vai vocês dois, então. Vai vocês dois. Tá, tá aí, né? Eu tô mostrando pra vocês que o PVP é bem equilibrado, mano. O Inei não aguentou bastante tapa, assim, no modo mais fraco. Ai, ai. Beleza? Eu tenho uma desculpa se eu perder no jogo Minecraft. É mesmo? É. Ai, meu Deus. É, é. Calma, mano. Calma. Calma, velho. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. E aí, Crazy? Por que você... Imagina. Vocês é o que? Eu e o próximo vai vir com uma espada mais fraca ou na mão, mano? Não. É porque ele tá sem armadura. Mas, bom, o PVP é equilibrado, porque, tipo, olha o tanto de tapa que tomou sem armadura. É, olha o tanto combo que eu tomei sem armadura. Nossa, meu Deus. Tá, eu peguei vermelho. Peguei minha coisa bonita. Bom, agora eu vou dar tudo. Vai. Moleque. Tá branco. Nossa, ao contrário de... Meu Deus. Vai lá. Minus. Peraí. 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 Peraí, Minus. Tá bom. Ó, trocou. Caraca. Ai, cariquinha. Ai, cariquinha. E você? E você? Ah, é vermelho. Eu peguei vermelho. Qual modo vocês pegaram? Deixa eu ver, deixa eu ver. É, você vai se arrepender, o Pabllo. Ô, ele pegou o Black e o Free... Uh, pegou o modo do Inê? Eu peguei o modo do Inê. E aí? E aí, Pabllo? Não. Ô, seu modo é mais forte? Eu sei que é o modo é mais forte. Peraí vai rolar agora, tá? E o senhor tem 14 de força, não é, ô, Rinos? É, 14 de força. Então, ó, dá pra fazer uma escadinha. O Rinos tem 14, eu 15 e o Pabllo 16. Aí, Pabllo, tu tá com o modo mais forte aí, mano. Tá bom, hein, galera? Vamos ver, porque eu sou meu noob, né? Quer ir com o espada de diamante mesmo? Bora. Pô, poderia ser de iron, né, mano? Pode, pode. Uma moda que tá muito forte perto de vocês, mano. Peraí. Pega uma de ironzinha aí pra pôcar, tá ligado? Isso, vai. Cadê? Pronto. Aí. É, a gente aguenta uns quatro tapas. Deixa vocês, eu quero ver entre vocês, qual que é mais forte. Do você ou do... É só você ficar com a vida cheia, né? Não, pode ir, pode ir. Vamos aí, tá aqui no torneio do poder. Vamos aí. Torneio do poder não, né? Mas eu... Torneio do poder. É o torneio dos deuses. Meu Deus, Rinos, acerta... Ai, meu Deus, Rinos. Acerta um, Rinos. Ai, meu Deus. Tá difícil, tá difícil. Calma. Tomei um, tomei um. Só um? Tomei um só. Nossa, Rinos. Fica aí com ele, mano. Não, não. Eu preciso de vocês aí, ó. Não, sai fora. Ai, meu Deus, Rinos. Tomei dois. Ai, agora eu tomei bastante. Nossa, agora... Agora o Pablo vindo aí. Agora eu tô sem vida. O Pablo vai ganhar. Quer reequipar? Quer reequipar? Não, não, não. Vamos aí, vamos aí. Não? Não, demorou então. Demorou então. Mano, o pai não vai... É, o jogo é assim. Não vai pegar leve não. Então vai. Então pega leve não. Pega leve não, Pablo. Pega leve não. Caramba! Pega leve não. Pega leve não. Pega leve não. Pega leve... Ah! Você ficou com quantas vidas ali na sua vida do superior direito? Onde fica essa vida aí, mano? Superior direito. Ah, tá. Duzentos e vinte ainda. Nossa, era só coisa de um tapa. Achei aí o botão e pula aí no botão. Caraca, velho. Achei. Achou? Aham. Não sei aqui. Era coisa de um tapa, você sabia, Pablo? Ah, mas você tava com a quantidade de dano mesmo? É, o meu é quinze. Você é dezesseis. Mas eu tenho com a quantidade de vida. Deixa eu ver aqui com a quantidade de vida eu tenho. Você deve ter mil e pouco. Mil e quarenta e quatro, né? Eu tenho novecentos e sessenta e quatro. Nossa. É, você tem mais de que eu. O modo dele é mais forte. Aham. É o primeiro, né, galera? Sim, você tem mais de que ira, vai lá. Verde. Verde, da sorte. Eu peguei amarelo. Você vai lá, Renanço. Azul. Eu vou pegar... Azul, azul. É só o azul que tinha? Aham. Caraca. Bom, nice. Aham, meu Deus. Ai, meu Deus. Como é que você viu? Eu peguei o do Lost. Você pegou o do Lost, né? Eu peguei o do Tenchi, mano. Tenchi, Supremo Prato. Já sabia quem foi pra cá, né? O Tenchi. Nossa, ele pegou o modo mais forte do Adam. O Anjo. Já sabe quem focar, né? Já sabe, né? Então, você sabia que o modo do Tenchi, do Lost, não tem passiva de evolução e o meu e o do Inetei, mano? Oxe, por que isso? Porque os são patos. Não sei. Então, se realmente a galera voltar a participar do Guerra, tipo o Pablo, o Rinas participar de todos, eu tô pensando, vou até dar um spoiler, eu e o Smart vamos fazer uma Adam ou de Naruto ou de Dragon Ball apenas do grupo do Zero. Tipo, não vamos modificar. Vamos fazer uma Adam do Zero só do grupo, tá ligado? Caramba, ou seja, ele é massa, mano. É tipo assim, sabe qual é a ideia? Aí, ó, pra quem quiser quibar aí, pode quibar não, né? Mas então, a ideia vai ser assim, tipo, que nem eu e a Ju, somos pessoas mais tranquilas. A gente seria no Clã Ryuga, já que o Clã Ryuga evolui por amor, tá ligado? É tipo o Inei e o Drank, que são umas pessoas mais doidas. Eles evoluíam por Hyuga, então eles são o Clã T-Hurra, tipo isso, tá ligado? Ia por gado, né? Certeza. Ai, meu Deus, valendo? Não. Valendo. Valendo. Vou focar o Rinas, não tô nem aí. Eu também. Qual foi, mano? Por que eu, velho? Nossa. Por que eu só sei por primeiro? Qual foi? Porque você até é muito forte. Ai. Não, eu sou fraco. Eu acerto o tapa em vocês. Não, mas aí é porque você tá errando. Ai. Nossa, gente. Ô, vai. Ô, o Rinas tá sempre tendo pra cima de você, velho. Acertei o Rinas. Acertei. Nossa, e ele tem um regen absurdo de bom, né, mano? Ai, eu só queria comer pão. Eu queria comer pão. Ai, meu Deus. Ai, Pabllo, você não dá dano, não, mano. Não dá dano? Então eu vou ter que ir. Você tá levando um como, pelo menos, amigo. Nossa, posso ir, então? Vai, Pabllo, deixa eu. Vê se você vai tomar dano. Vem, adventure. Não, 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 não. Nossa. Tá, mas o seu modo é muito mais rápido que o meu. Meu Deus. Eu já vou de vala. Mais um tapa. Eu aguento só um tapa. Ai. Guerra, Rinas. Sua vida já tá saindo? Guerra, Rinas. Não. Ai, meu Deus. Ele tem muita vida, mano. Ai. Meu Deus. Vem, mano. Meu Deus, velho. É PVP de cego isso aqui. Nossa, eu tô... Ô, Vabllo, para de correr, mano. Sai fora. Cara, dessa vez aqui, eu acho que eu vou ser o último. Porque eu tô rushando no Rinas feito Louco, porque o modo dele é o mais forte. E tá correndo de vida, será né? É possível que ele... Meu Deus. Foi. Nossa. Ah, tá bom. Vem, Pabllo. Foi com o Pabllo. Nossa, mas o Rinas ali tomou um. Pabllo foi também? Eu fui também. Ah, o Rinas ganhou pelo menos... Ah, ganhou um ponto, Rinas. Quando você ficou, Rinas? 1.44. Já deve ter regenerado tudo. A regeneração desse modo é, tipo, absurdo, tá ligado? Pra ganhar desse modo tem que ter só um deus da destruição ou outro modo desse. Ele é bem... Não, não, Pabllo. Ô, Pabllo. Ô, Pabllo. Ô, Pabllo. Ô, Pabllo. Ô, Pabllo. Nossa, ai, meu Deus. Bom, eu ganhei um round. Eu acho que o Pabllo ganhou outro. Você ganhou um round também, não foi, Pabllo? Aham. É, veio outro. Eu ganhei um ou ganhei dois rounds? Sei lá, nem lembro. Todo mundo ganhou um round? Todo mundo ganhou um round? Aham. GG, então. Bom. É, galera. Essa foi a Adam. Se vocês quiserem que o Yu-G-Li-G-Li-Bere, é só falar, libera aí Yu-G-Li. Na moral. Faz a boa. Que aí a gente vai estar liberando pra todos vocês jogarem. Só que agora não depende mais de mim. A modificação eu fiz. Agora eu fiz, né? Nossa, meu Deus. Nossa, eu fiz. A modificação eu fiz, né? Agora depende do Yu-G-Li-G-Li-G-Li-Q querer liberar a Adam ou não. Mas eu vou conversar com ele certinho, tá ligado? Mas é bom, galera. Gostaram da Adam? Quer ir ao longe? É bonitona, mano